É isso aí meu Brasil, estamos de volta, olá todo mundo, aqui é o Cypress e hoje a gente continua o unboxing do Random Booster Vol. 17 Pra quem é plana de Metal Fight aí, a Takara entendeu o seu pedido Depois que a gente conseguiu o Storm Pegasus, agora a gente tem o L-Drago E não é qualquer L-Drago, é uma versão especial, a versão Kokuryu Que a gente tem aqui a parte preta e o metal amarelo, que maravilha Vindo aqui com 10 Reach e o Zephyr Dash Você não precisa mais comprar aquele kit caríssimo da Takara, porque aqui já vem o seu L-Drago Que maravilha minha gente, já deixa seu like, se inscreve tudo mais e let it rip Olha o que a gente tem aqui atrás, é ele mesmo, é o Ryuga O seu Lightning L-Drago está aqui, 10 Reach e o Zephyr Dash, versão Kokuryu Opa, a câmera aqui focando aqui pra gente Lightning L-Drago aqui, LL Depois nós temos aqui os outros Bs O Taket Longinus que a gente abriu ontem, que ele é do tipo Equilíbrio, não é do tipo Resistência não, ele é do tipo Equilíbrio Igual o Lightning L-Drago que é Equilíbrio também Aqui os outros Bs, navios de partes pequenas que podem ser engolidas e todas aquelas outras coisas O nosso Taket Longinus, ele tem uma chance de vir dourado Mas o Lightning L-Drago não vem dourado, então ele sempre vai vir assim Então o que a gente faz? Vamos abrir ele Em que em nossas mãos tem tesoura Vamos aqui meter a mão, vamos começar aqui abrindo essa caixa maravilhosa Aqui e aqui, tudo certo Agora a gente vem, coloca aqui embaixo, vamos puxar o gavetão do L-Drago Vamos lá e... Está bem preso Ah, olha só, olha que maravilha gente É mais Beyblade Metal Fight aqui, deixa aí Hashtag L-Drago Nós temos os adesivos do L-Drago E aqui dentro, dentro de todos esses sacos pretos É onde está o L-Drago de fato Onde você compra o Random Booster, você não sabe que peças ele tem Mas depois esse aqui, como a gente já sabe, está marcado na caixa É um L-Drago garantido aqui, então lá vamos nós Está aqui minha gente E aqui eu também coloquei o Storm Pegas Para a gente comparar com o peso do L-Drago O L-Drago aqui, a camada de energia dele pesa 19.7 e 19.8 Comparado com o Storm Pegasus que pesa 18.8 Ele é mais pesado Os dois tem o 10, só que um é com o Reach 25.9 E o outro com o Glythe 25.8 Aqui ó, 25.8 versus... 25.8, os dois estão no mesmo nível praticamente Enquanto aqui a gente tem ponta Zephyr Bash 5.7 Enquanto aqui com a ponta Quick Nós temos 5.8, eles estão praticamente equivalentes Montado, o L-Drago pesa 51.4 Enquanto o Pegasus 50.6 Isso aí, agora vamos falar de cada uma das peças Aqui está minha gente, a camada de energia do L-Drago Assim como Storm Pegasus, o Face Bolt não é removível Nem a roda de fusão, nem a Clear Wheel daqui de cima Ele é inteiriço e diferente do L-Drago original Que permitia que você tirasse a Clear Wheel e usasse diferentes modos Infelizmente aqui você só tem um Mas pelo menos a gente tem o L-Drago versão Burst A gente não imaginava que ia ter além do Storm Pegasus Mas ele está aqui E uma coisa muito legal desse Bey É esse contorno dourado que ele tem aqui fora Simulando metal Aqui do Storm Pegasus a gente tem ele aqui É o metal normal Mas essa versão amarela deixa ele com aquele grau ainda mais Ó, ó que lindão que ele é gente Uma réplica muito boa do L-Drago original Agora versão Burst Pode enfrentar nossos Bey's à vontade Só não pode enfrentar os Metal Fight de verdade, né? Senão quebra aqui o plástico E aqui é claro Além de você ver todo esse amarelo e preto lindão Aqui não tem QR Code Mas se o seu problema é QR Code Vou colocar o QR Code de algum outro Bey clássico aqui em cima Agora vamos para o disco de Forja Nós temos aqui o 10 com o Reach Ele aqui assim como o Storm Pegasus A gente vê aqui Eles são parentes, eles são rivais Tem o mesmo disco de Forja 10 dentro dos dois Mas enquanto um tem o Glythe O outro tem o Reach O Glythe para dar mais resistência Daquele Life After Death Enquanto o Reach tem esse alcance a mais Para bater no seu oponente aqui Com as suas presas aqui do lado Elas se alinham, aliás Com o metal que a gente tem aqui, ó Metal, digamos, ó Ó o gancho Olha como ele vem aqui embaixo Complementando ainda mais o ataque Do nosso L-Drago negro Muito bonito E por último nós temos a ponta Zephyr Dash Pretíssima A gente tem aqui, ó Mais um Zephyr Dash Preto e vermelho Outro roxo e vermelho Veio com o Dead Yards E a gente tem a ponta Imitando igual o L-Drago originalmente Pois ele também vinha com esse Role Flat, a ponta HF Então ela tá aqui na ponta Zephyr Do mesmo jeito que a ponta Quick Dash Que tem no Storm Pegasus Procura imitar aquela Alturinha que ele tinha Aquele eixo do centro Tinha a borracha aqui dentro Inclusive até no mesmo formato Aqui quando a gente não tinha uma ponta Como aquela Eles criaram o Quick Dash Mas como a gente já tem uma ponta Burst Que é um buraco com um furo Que é o caso do Zephyr Não precisou criar, sei lá Um Role Flat Dash A gente já tem o Zephyr Que já faz exatamente isso Agora a gente monta o Bey, ó A camada de energia do nosso L-Drago, ó Lindão, gente Que beleza Esse L-Drago é muito bonito, meu Deus Em seguida Vem aqui o disco de Forja Com o 10 e o Reach 10 e o Reach aqui, ó Alinhando aqui as presas Vem o Zephyr Dash Porque aí também tem Dash Opa, prontinho Os dentes dele não são muito fortes Tá basicamente a mesma coisa Que o Stormy Pegasus E agora a gente tem aqui, ó O Ginga e o Ryuga Olha só os dois aqui, minha gente No Random Booster também tinha uma outra versão Com metal colorido especial do Stormy Pegasus Que era a versão Stardust azul Só que ela vem com Hurricane e Atomic Enquanto a gente tem aqui o L-Drago Com o combo no grau Igual aquele kit super caro Que a Takara ainda vai lançar Mas a gente já tem ele aqui, ó Direitinho Não precisa pegar o kitzão Pega ele direto no Random Booster Gente, ó aqui os adesivos Vindo aqui pro ataque Girando pra esquerda E com isso a gente tem mais uma leva De Bays antigos sendo adaptados Aqui pro sistema Burst Quem sabe a gente não consegue A evolução do L-Drago Que é o metal L-Drago A evolução do Pegasus Igual o Dragon V Que tá vindo por aí, hein E agora, fãs do Bays Vamos ver o que esse L-Drago É capaz de fazer Ele vai enfrentar Bays antigos E os Showsay e os GT E tudo mais Mas lá vamos nós E 3x1 Lady Rift Olha só, Drigger F Prêmio de Dragon Booster E agora vem o L-Drago, ó Girando pra direita Zephyr Dash Feitando sua primeira vítima hoje, ó Tirou o equilíbrio dele Drigger tá caindo fora Drigger, atenção Recuperou um pouquinho Mas o Drigger já era Muito bem, L-Drago E 3x1 Lady Rift Muito bem, Dragun E agora vem L-Drago Olha aí os dragões giradores Pra esquerda Eclodindo rapidão Ali, Drago Destruindo Jogou as peças Pra todos os buracos da arena E 3x1 Lady Rift Vão aumentar a potência Do Drago 1 Drago 1 F Mais dragões, ó Eclodiu outra vez, gente Uma peça Pra cada buraco Da arena E 3x1 Lady Rift Agora vem de Durser No modo de defesa Vem L-Drago agora Agora o Kai Contra o Hyuga Zephyr Dash Pegou o impulso Tirou o equilíbrio Olha isso Drunzer vai começando a cair Esquerda contra a direita De novo O Zeta não vai deixando cair Batalha emocionante aqui Olha o Kai Contra o Hyuga Os dois agora estão Nos últimos giros A defesa da ponta Zeta Uau Nossa Mas foi por muito pouco A vitória Foi da L-Drago E 3x1 Lady Rift Agora vem Drunzer No modo de ataque Drunzer de fogo E agora vem L-Drago Olha só Eclodido, gente A camada de energia Foi até pra fora Do B-Stage 1 E 3x1 Lady Rift Agora é o O-Borg A gente tá aumentando As gerações de Beyblade Olha aqui L-Drago perseguindo Este Baron Mais um ataque Mais outro Tá atacando sem parar A gente não tá deixando Ele ter sossego L-Drago perseguindo Baron Olha só Esperando ainda mais um pouco De giro Cuidado O O-Borg Meu Deus Mas Baron é Baron Né, minha gente O L-Drago Ele até que consegue roubar Assim um pouquinho De energia Mas esse não é propósito dele Vamos dar agora Gaia-Dragon Gaia-Dragon Com Around E Hunter Dash Esse aí Bateu nas pás laterais Aí já era Né, minha gente Vamos lá Bateu de novo Tá caindo Tá caindo As pás não ajudam Around Hunter Dash Caíram Vitória do Zephyr Dash Tá de Stormy Pegasus Cyprus Claro Aí, ó Stormy Pegasus E agora L-Drago A arena até sai voando Tama intensidade Dessa batalha, gente Stormy Pegasus Contra L-Drago Os dois Burst Quem imaginaria Que um dia A gente teria uma batalha Como essa, gente Vou fazer até uns rounds a mais Aqui Esse é um momento muito especial Os fãs de Metal Fight Aqui Os fãs de Burst Em um só lugar O L-Drago O L-Drago venceu Vamos mandando eles aqui Outra vez Atenção L-Drago lançador 3, 2, 1 L-Lag Reap Muito bem O L-Drago foi Agora foi o Stormy Pegasus Os dois lotes de colisão Cada um foi indo para um lado Olha só O Stormy Pegasus Para o buraco Vitória Do L-Drago Olha o Stormy Pegasus Aprisionado 3, 2, 1 L-Lag Reap Só mais uma do Stormy Pegasus Com a L-Drago Pronto Agora sim Não teve nem chance L-Drago expulsou Pegasus do Stadium E 3, 2, 1 L-Lag Reap Muito bem Regale A Genesis E agora vem L-Drago Assist System Ativado Vai batendo contra o assist Olha só Insistido bastante Quase Olha só A parede que esteja voando L-Drago Regale A Genesis É o vencedor E ainda tem mais assist E 3, 2, 1 L-Drago Agora a gente tem Judgment Joker Vem agora L-Drago L-Drago Enfrentando o julgamento O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui Minha nossa Judgment Joker De parabéns Esse combate E 3, 2, 1 L-Drago É o M do Lando Booster Takt Longinus E agora L-Drago Os dois são Lando Booster Os dois giros para a esquerda Olhos e impactos furiosos L-Drago Dilacerando O Longinus E 3, 2, 1 L-Drago Agora a gente tem O Wizard Feth Vem tá aqui agora L-Drago Vamos lá O Feth Não tem como tirar O giro dele Fui até expulso Da arena Eu vou mandar Até ele de novo L-Drago Tá lá Feth Voltou Vamos ver O que acontece agora Continua insistindo Bateu Eclodiu Gente Mesmo lançado Uma vez Ganhou do Feth Duas E 3, 2, 1 L-Drago Muito bem Agora o L-Drago Vamos tentar O Hell Salamander Saltador Esse é o da Takara Eles tem as bandas ao redor Com uma gema Que é muito parecida Então digamos que eles são parentes E o Saltador Ficou lá no meio Agora o L-Drago Veio Para finalizar O serviço E 3, 2, 1 L-Drago Mais um que gira Para a esquerda Agora o Zwei Longinus A gente inventou o Takt Olha só Também não deixa O Zwei descansar Vários ataques Sucessivos E o Zwei Longinus Já está ficando cansado O L-Drago Leva a vitória Próximo oponente Para o L-Drago Atenção Aqui está ele No lançador Muito bem E 3, 2, 1 L-Rip Muito bem Nós temos agora Ele enfrentando O terrível Prime Apocalipse Caramba Prime Prime não teve nem chance Chegou o L-Drago Ele tirou muito do giro dele Parando rapidamente Olha só Vitórias do L-Drago E 3, 2, 1 L-Rip Mais um prêmio de random booster Nós temos o L-Drago E agora L-Drago É DRAGON L-DRAGON Jogado para longe Olha só O round Repetidos ataques Do L-DRAGON O que é que é isto? As bolinhas de cima No meio Embaixo L-DRAGON Continua Oh meu Deus As bolinhas de salvar O giro dele O zap Uau A gente teve um empate E 3, 2, 1, L-Rip Agora a gente tem O Neon Aquiles E tem L-DRAGON Também Uau Eles dois checo Olhando a arena Só o poder Destes 2 B's L-DRAGON Tá com muito mais giro Depois de jogar O Neon Aquiles Corta a parede Tantas vezes Agora vai chegando No fim Atenção O Neon Aquiles Ponto Extend Plus Dando aquele LAD Mas a L-DRAGON É o vencedor E 3, 2, 1, L-DRAGON Orbiegis A gente já tem um tempinho Não vê ele aqui E agora L-DRAGON Como será que ele enfrenta O GRUD Que vem embaixo Desse B's Mandou ele pra longe Vai insistir Batendo embaixo Do modo escudo L-DRAGON Batendo nesse Outer Caramba Parece que o L-DRAGON Vai ganhar por resistência Orbiegis Com seu GRUD Que dá pra Que dá rasbo Não tem Ele volta E agora o modo escudo Voltou de novo L-DRAGON Vence Próximo Oponente No caminho Do L-DRAGON Atenção Vem com o turbo dourado 3, 2, 1, L-DRAGON Pessoal Esse DRAGON E agora L-DRAGON É o DRAGON Contra o DRAGON De novo Eclodido Finalmente Mas só Foi jogado Pra fora da arena E 3, 2, 1, L-DRAGON Ele tem o Ritch dourado Também Eu já achei Legend of Primo Batalha dos Ritches Amarelos L-DRAGON Vai centralizando Opa E tirou todo o giro Olha que ele tava Com o Eternal O negro com o Ritch dourado O negro com o Ritch dourado E 3, 2, 1, L-DRAGON Mais um prêmio Dessa vez A gente tem o Poison Hydra E agora Vem o L-DRAGON L-DRAGON Sobreviveu O ataque das lembranças flexíveis O Poison Hydra Atenção Continuou Sobreviveu Ele tem o Stig E o Atomic Pra enfrentar O Ritch E o Zepir Dash Batalhando muito bem A arena fica voando Tamanha a fúria Da batalha de hoje E o Poison Hydra Tá segurando bem Deve ser A ponta Atomic Chega no fim do giro Poison Hydra Vai levando É isso mesmo Foi vitória Do Poison Hydra E 3, 2, L-DRAGON Slash Valkyrie Pra finalizar A gente Wow E o L-DRAGON Colocou ele pra fora Com impacto Bem curto E grosso Uma beleza Esse L-DRAGON E aí pessoal A potência dos B's Metal Fight Adaptados pro Burt É fácil de se notar Aqui nas batalhas De hoje Vários B's Derrotados A gente teve umas boas Eclosões E pra você que chegou Aqui no final do vídeo Sai de parabéns Vai ver qual que vai ser O nosso próximo unboxing A batida não acabou No próximo sábado Semana que vem É a vez do Odin O Knockout O Dan O Odin Aqui E ele tá na combinação certa Com o Knockout Com o Odin E com o Gain Gente No grau Chegando semana que vem Então você já sabe Deixe seu like Se inscreve e tudo mais Pra você não perder Esse unboxing Semana que vem E até a próxima E até a próxima